Olá pessoal, nós estamos aqui recebendo e fazendo a entrega de três veículos zero quilômetro que foram adquiridos com recursos do Governo do Estado e do Governo Federal que vão servir para a assistência social de Santo Antônio da Platina. Os recursos que foram adquiridos, os veículos, são recursos do Fundo Estadual da Infância e Adolescência e do Fundo Estadual de Assistência Social, através de deliberações feitas pelo município com esses fundos estaduais. Os veículos serão usados no CRAS, no CREAS e na Casa Larga e com certeza trará para os nossos técnicos uma melhoria no seu atendimento, no seu trabalho com nossas crianças, adolescentes, as pessoas que são atendidas lá no CREAS que sofrem talvez algum tipo de violência. Então com certeza a gente conseguirá atender melhor a nossa população. Como eu disse no início, são recursos oriundos do Governo do Estado e do Governo Federal que não tem custo nenhum para o município de Santo Antônio da Platina. Isso é um trabalho da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social. São os nossos secretários, a nossa Prefeitura trabalhando para o cidadão platinense. Muito obrigado, até a próxima!